Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Graças a Deus! Hoje é segunda-feira, também começou na segunda-feira com tudo, né, gente? Muito calor, muito calor, vocês não têm noção. Estava até indo agora, estava um mormaço de chuva, sem sol, mas já começou o sol de novo, ó. Está assim, ontem passou a tarde, passou a tarde nublada para chuva, mas não choveu. Eu vi algumas colegas postando que choveu em alguns municípios aqui em redor, né, da minha cidade. Choveu, chuva boa mesmo, grossa, mas aqui não caiu um pingo, gente. Pensa num calor, abafado, sabe, demais a conta. Espero que, Deus abençoe que chova logo, né, porque ninguém merece. Então, gente, começando aí mais um vídeo para vocês, que é desejar uma semana abençoada na presença de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, todos que estiverem me acompanhando, me assistindo, né? Desejo tudo, os que não foram inscritos também, né? Todos que estiverem aqui, né, na nossa família, desejo tudo de bom. Começando um vídeo num lugar diferente, né? Estava aqui na frente vendo o Lucas andando de bicicleta ali. E agora eu vou cuidar da casa, gente. Hoje será... vou vlogar o meu dia para vocês. Quero ver se eu consigo dar uma faxina boa na casa hoje. Lavar a janela, porque está precisando. Está uma poeira, gente, vocês não tem noção. Vou trocar roupa de cama. Quero ver se eu lavo a janela, bato água na janela da sala em todas, né? Ver se eu consigo fazer isso hoje. Como está emormação para a chuva, então brevemente essa poeira está acabando, né? E vamos começar a faxina para esperar a chuvinha vir, gente. Então, é isso. Então, se você é novo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades, tá bom, meus amores? E não deixe de deixar o like aí para nós já no começo do vídeo, para não ter periceia de esquecer, né? E ajuda muito nós, o canal, a crescer, tá bom? E compartilhe nosso canal aí com os amigos, com quem vocês conhecem aqui e gostam desse tipo de vídeo. Deixa eu olhar os meninos ali que estão andando de bicicleta aqui na rua, gente. Ai, gente, eu fico preocupada. Sua mãe é muito besta. Eu com medo de deixar eles aqui sozinha na rua, sabe? Eu não sei porque eu não gosto. E esses dias eles... O Samuel foi mordido pelo cachorro da vizinha aqui. Não é esse, não. É um que fica preso lá. Eles abrem o portão e o cachorro corre para a rua. Já correu duas vezes atrás de um sobre meu e do Matheus. Acho que vocês já viram ele aqui no canal. E semana passada mordeu o Samuel. E aí eu fico com muito medo, porque o Alan Vitor é muito pequenininho, sabe? Acho que correr atrás dele e o bicho é valente. Valente. É pequenininho, só que é valente. O cachorrinho, velho. Eu fico com medo. E aqui mudou os vizinhos agora, são meio doidos. Andam correndo de moto, sabe? Esquece que tem criança nas ruas. Aqui era um lugar muito cegado em termos de carro, de moto, sabe? Eu não me preocupava, mas... Depois mudou esses vizinhos para cá, eles vêm no maior gás. Passou um ainda agora aqui, que... Na maior carreira. Vendo criança, ele em vez de diminuir a velocidade. Só Deus para aguardar. Então é isso. Deixou ele cuidar. Do you wanna know? Well, I think I'm about you. And I think I have to listen. Because... The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like, look, it's rain. Gente, tô trocando tudo. Vou botar algumas cobertas para lavar. Aquela ali provavelmente eu vou pôr ela para lavar. Mas por enquanto eu vou deixar ela ali para não ficar muita bagunça lá na área. Senão depois, para me lavar lá vai ser difícil. Eu vou trocar roupa de cama. Vou lavar as capas de almofada. Então, já vou botar o que der aqui para bater. Aquele tapete eu vou tirar para lavar. Quero lavar essa janela aqui, gente. Tá muita sujeira. Muita poeta. Olha a cor dessa capa aqui, ó. Eu lavei ela tem pouco dia. Aí na filmagem dá para vocês verem. Mas ela... Quer ver? Não dá para ver. Mas ela tá bem suja. Sabe? É muita terra, gente. Misericórdia. Aí eu vou deixar os travesseiros assim. Eu vou bater lisoforme depois em tudo isso aqui, ó. E deixar aqui que eu vou forrar no final do dia. Quando eu terminar de limpar a casa. Lavar a casa. Eu acho que eu vou trocar esses forros hoje também. Vou botar para lavar. Tem vasilha aqui. Ontem nós não passamos o dia em casa. Nós foi lá para casa da minha sogra. Passamos o dia para lá, né? Tapete. Eu acho que eu... Vou ver se eu lavo esse tapete hoje. Se eu não lavar hoje, eu vou lavar amanhã. Né? Esse aqui eu lavei semana passada. Não sei se eu vou lavar logo também. Vou vendo aqui, gente. Fazendo assim meio num... Ó. Tá uma bagunça. Os colchão não tá aqui. Tem um lá fora. Roupa ali para dobrar. O chão tá parecendo brilhoso assim, gente. Mas tá muito sujo. Sujo mesmo. Olha aqui. Peraí. Deixa eu tirar o Samuel ali. Ó. Roupa para poder pegar. Isso que eu vou tirar para lá. O meu marido dormiu aqui porque é mais fresquinho. Ele gosta. E ele ia sair de madrugada, então ele já dormiu aqui. Ó. A bagaceira que tá aqui. Jesus. Então tá uma bagunça. Eu fiquei sábado e domingo. Sábado eu tirei o dia para me cuidar, gente. Vou fazer uma limpeza. Eu mesma fazer uma limpeza de casa. É... Aqui em casa, né? Com meus produtinhos. Fiz. Eu achei que melhorou muito, sabe? Minha pele. Ela tá assim tipo descascando, sabe? Uma coisa esquisita. E fiz uma limpeza com creme dental e açúcar. Essa aí eu lembro de quando a minha xeira solteira fazia isso. Elas me ensinou. E eu faço e pingo um pouquinho de limão. Né? Uma gotinha de limão. Já esfrega, esfolio bem. Gente, ficou lisinha a minha pele. Ela tá tipo assim despelando, sabe? Carne... Acho que carne, células mortas, né? Ficou bem lisinha, ó. Até parece que clareou mais. Eu vi uma diferença boa. Dei uma arrumada na sobrancelha. Tirei o sábado para me cuidar. Arrumei as unhas, né? Gente, o tamanho da minha unha. Aí essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa, essa aqui e essas duas aqui, ó. Deixa eu ver. Assim. Elas estavam começando a quebrar. E elas quebram, gente, bem na carne, sabe? Dói muito. O que é que eu fiz? Eu colei papel higiênico com cola instantânea aqui. Lixei. Essa aqui, ó. Não dá nem para ver o relevo do papel higiênico. Ficou bem lixadinha. Mas essa aqui ficou alta. Porque minha lixa já estava ruim. Eu vou ter que comprar aquelas lixas de unha mesmo. Comprar outra para fazer isso, ó. Porque na hora que a minha unha começa a ficar bonita, quebra. E quebra bem na carne. Aí dói, sabe? Se for tirar. Eu acho que é por causa do meu cabelo. Que é muito fino. Na hora que passa. Gente, acho que... Eu acho que é. Porque não é falta de vitamina. Nem nada, não. E, ó. Elas tá boas. Não é dura. Dura, mas também não é aquela mais molenga, sabe? Que eu tomei muita vitamina esses tempos. Então, eu fiz as unhas. Tirei literalmente para me cuidar, sabe? Aí ontem, como eu falei, eu não fiquei o dia em casa, né? Então, acumula sujeira, gente. Mesma casa fechada, sai sujeira não sei de onde. Então, é isso que eu vou fazendo, que eu vou mostrando para vocês. Eu vou ter que dar uma saída. Eu vou ter que ir lá na escola do Samuel buscar a tarefa dele. Porque agora não vai ser mais online. Tem buscar as tarefinhas também, gente. Além do Lucas, tem o Samuel. Graças a Deus, né? Pode reclamar não. Tá ótimo. Louvar, você já deu. Melhor se não tivesse, né? Melhor do que se não tivesse, quer dizer. Então, tá tudo ok. Eu vou lá buscar a tarefa dele logo. Eu vou ficar livre e cuidar da casa. Na escola do Samuel buscar as tarefas dele. Confesso que quase chorei, gente. Na escola do Samuel, eu lutei muito para ele entrar nela, sabe? Quando ele saiu da outra que o Lucas estuda, a outra que ele estudava antes, que era só até o sexto ano, até o quinto ano. Eu lutei muito para ele entrar nessa que é. Eu não posso falar, né, por segurança qual é a escola dele, mas é uma escola muito cobiçada aqui na minha cidade. Muito boa mesmo. Era um sonho. E eu lutei muito, chorei muito para o Samuel entrar nessa escola, gente. Aí quando cheguei lá hoje, confesso com o coração, porque assim, ele perdeu tanto, né? Tantas coisas legais que aconteceram nessa escola. E mexe com a gente, sabe? Ele não tinha atividades. Tudo dele era online, né? As aulas, tudo era online. E aí agora, hoje que eles pediram para buscar as atividades. E sério que eu fiquei assim, bem comovida. Mas a gente não pode reclamar. Às vezes bate uma tristeza, saudade dos cultos, saudade da família. Eu tenho uma prima que está grávida. A gente sonhou, depois de quase três anos de casal, porque ela engravidou, sabe? A gente queria muito na família. Até hoje eu não pude ver ela. Ela está com uns três para quatro meses. Nunca pudemos ver ela. Então assim, a gente fica assim, às vezes pensativa, né gente? Saudade dos cultos. Tem culto online, mas não é a mesma coisa. Né? Porque o presencial. Saudade das reuniões em família, né? Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Então a gente não pode ser egoísta e reclamar. Tem gente que está numa situação tão pior. Tem muitos que nem sobreviver a essa pandemia, né gente? Então... Eu ia mostrar para vocês, abrir a porta para mostrar para vocês. Porque estava a morma assada de chuva, gente. E abrir o sol de novo. Mas está assim, sabe? Mor massa, fecha o tempo. Aí de repente abre o sol. Os passarinhos estão cantando a mil aqui. Eu acho que pode ser. Está chovendo em redor aí. Isso é certeza. Sabe? Porque a gente sente aquele ventinho de chuva. Cheirinho de chuva gostoso, né? Então é isso, gente. Sabe? Desabafando assim. Às vezes a gente vem aquela tristeza. Porque está tanto tempo dentro de casa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo é permissão de Deus nessa terra, né? Então... Às vezes vem a tristeza. Vem o desespero. Os filhos sem estudar. Preocupação com o futuro das crianças. Né? Às vezes eles estão agoniados de estar tanto tempo dentro de casa. Né? Mas Deus é tão bom. Que assim... Ainda bem que ele tem uns priminhos deles que moram tudo aqui perto. Vem enquanto eles brincam aqui junto e... Né? E para distrair. Porque se fosse para trancar, gente. Dentro de casa. Até isso acabar. Ficar literalmente sem comunicação com ninguém. Não dá conta. Só que a gente tem cuidado, né? A gente sabe que todo mundo está saudável. Deixa brincar com todos os cuidados. Então... Mas tem dia que a gente pega assim. Aí, às vezes, quando vem aquela tristeza. Sabe? Aquela... Desespero. Aí eu lembro que tudo é permissão de Deus. Né? Porque algo novo está por vir. Coisas melhores estão por vir. Deus está só preparando nós. O novo que vai ter, né? Então, é isso. Deixa eu cuidar dessa casa aqui. Vou levar esse tapete lá para fora. Está precisando lavar, gente. Olha isso. Não sei se eu vou dar conta de lavar esse tapete hoje. Mas... Vamos tentar, né? O sol já sumiu de novo. Tá assim o tempo. Arregala o sol. Aí some o sol. E eu vou botar as roupas para lavar logo. Porque como tem muita roupa... É... Eu vou colocar para lavar logo. Porque... Para ir adiantando, né? Não acumular. É... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu vou ajudar mudando as coisas, né? Vocês sabem, eu acho que eu vou dar uma mudancinha aqui Vou dar as camas, o guarda-roupa, eu acho que eu vou voltar pra essa parede aqui E vou ver o que eu faço E vou mostrar pra vocês como que vai ficar Eu dei na cabeça agora que eu vou mudar E vou dar uma mudada aqui Tô aqui na mudança Do quarto E acabei esquecendo de gravar pra vocês Mas tá assim, botei essa cama pra cá Essa pra ali É... Aí eu coloquei essa pipa aqui Botei um preguinho bem pequenininho ali Coloquei ela aqui pra não ficar jogada, né? Porque agora começa no chuva, não vai ter como soltar a pipa, né? E aí vamos deixar aí Como o Lucas é flamenguista, coloquei aqui O lado dele, aqui o lado do Samuel Coloquei esse guarda-roupa pra cá Eu acho que ele não vai ter muito resultado aqui Porque se começar a chover Dá muita umidade nessa parede aqui, ó Vamos ver, né? É só um teste aqui, né? Vamos ver como que vai ficar Apesar que não vai chover, invernar, invernar Não inverno agora, né? Só lá pra dezembro Se der uma chuvinha aqui, outra com lá E aí não molha ainda, né? Por enquanto ele vai ficar aqui Aí peguei a mesinha deles Coloquei ela pra cá Tá aqui os livros Que é os trem que eu tô limpando, né? Tá os livros deles aqui Aí coloquei Mudei a decoraçãozinha aqui Coloquei aqueles quadrinhos ali de novo Porque Daquela outra vez que eu tinha colocado Quando eu fui tirar com a cola quente A cola quente, ela gruda bem, gente Ela arranca o reboco Tá vendo? Aí eu fui caçar um pouco de tinta Pra me passar aqui Não tem, acabou a tinta Né? Vou ter que comprar mais uma lata Dessa mesma goquinha Pra vez em quando Eu tava fazendo um retoque, né? Aí botei esses quadrinhos deles aí E ficou assim o cantinho de estudo deles Né? Simplesinho Mas tudo com amor e carinho Né? E aqui já tá sujo Por causa das mãozinhas deles, né? Sempre suja, gente Logo aqui onde nós mora Que é muita sujeira Muita poeira Não tem como, sabe? Aqui não é asfaltado É naquela terrona vermelha Então suja muito E aí eu botei esses quadrinhos O Samuel não gosta Eu quero fazer Era pra eu ter feito já Um de free fire Um sistema que ele gosta Game, né? Pra mim pôr aqui o lado dele Vou ver como que vai ser Esse final de mês E eu vou conseguir Né? Eu ia montar essa beliche de novo Porque aqui ninguém dorme Nessas beliches, gente Aqui é o problema Sempre eu durmo no meu quarto Samuel pega o colchão Coloca lá no meu quarto No chão E os outros dois Na minha cama Comigo Né? E aí assim Como fica mais É só eu e eles aqui em casa O marido trabalha viajando, né? E tem esse aqui Então praticamente não usa Mas ele não quer Que eu monta a beliche Não quer de jeito nenhum Então respeitei e deixei aqui Porque de dia Eles ficam aqui ainda O Samuel, né? Pelo menos E aqui deixei esses quadrinhos Porque tem o Alan Vito infantil E eu acho bonito O quarto de criança Tem um toque infantil, né? Então esse aqui é o toque do Alan Vito Né? Que ainda só tem quatro aninhos Esse aqui é a parte do Lucas Que já gosta de futebol O Lucas ama jogar bola E vou fazer os quadrinhos do Samuel Vou ver se esse final de mês Dá pra mim fazer Dois quadrinhos Três quadrinhos Pra mim pôr bem aqui pra ele Né? Com o tema que ele quer E assim Ficou assim o quartinho dele Agora eu vou varrer aqui Gente Muita sujeira Eu lavo É jogando água Mas olha isso aqui Tanta sujeira aí Só de terra, gente Muita sujeira Que ajuntam Não sei como Muita sujeira Muita sujeira Muita sujeira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, já almoçamos Já deu almoço com as crias Já tem vasilha ali pra lavar Tô limpando os armários Gente, hoje eu tô Sabe? Inspirada Acho que eu tô tão feliz com a chuva Não choveu Deu uns pingos bons ainda agora Mas já deu uma refrescada Sabe, gente? Meu Deus, eu amo chuva Eu fico muito animada pra fazer as coisas Então, tá virando uma faxina, gente Uma baita faxina Não tô filmando tudo detalhadamente Porque se eu for filmar essa faxina que eu tô fazendo aqui pra vocês Vou ter que dividir em três vídeos Porque é muita coisa, sabe? Ainda vou lavar a janela Dizendo eu que vou lavar Lá no quarto das meninas Na hora que eu for lavar Eu vou puxar a cama, né? Pra lavar Mas vou mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo agora Já limpei ali dentro Tudo Tá tudo limpinho, gente Ó Limpei tudo Limpei com lisoforme Tá aqui meu lisoforme Eu gosto porque Quando limpa com lisoforme Não dá barata Não dá formiga Tá? Porque elas não gostam do lisoforme Tinha até uma formiguinha ali Eu bati nela A bichinha achou que saiu doidinha Ó Acho que não vai dar pra vocês verem não Mas tem até uma morta ali, ó Cadê? Aqui assim Ai, não foca É Aqui assim, gente Esse armário é velhinho Pode ver que eu envelopei ele Eu comprei ele de segunda mão A dona que era dona desse armário Que é vizinha da minha sogra Tinha muitos anos Que ela tinha esse armário Ela tava vendendo E na época eu tava precisando muito De um armário Fui e comprei ele Ele era verde Branco com verde Envelopei de preto Que eu não gosto de verde E assim Ele tinha uma tábua aqui, ó Mas ele caiu Ele foi no Sabe? É compensado E cedeu com peso Ai, nunca mais coloquei Mas tá limpinho Isso é mancha mesmo De panela, sabe? Ainda vou limpar essa parte aqui Gente, ó Eu organizei aqui Vou mostrar pra vocês Esse saco de açúcar Que meu marido Que meu marido não viu Que tinha um aberto Foi abrir o outro Agora tem dois abertos Arroz da mesma forma Ele não viu Que sábado foi ele Que fez o almoço E ele não viu Que tinha um aberto Foi abrir o outro pacote Agora ficou dois sacos De arroz abertos Mas ainda bem Que é só um pouquinho cada, né? Então, gente O que temos É só isso aqui, ó Temos um Polvilho Ai, Jesus Nem caiu aqui É... Temos um pacote De polvilho doce Um de polvilho azedo Só dois cuscuz Um achocolatado E só isso aqui de bolo Três massas Quatro massas de bolo, gente Daquele tanto que eu comprei É... Um pacotinho só de milho Dois de feijão Feijão tem muito porquê Aqui, como fica mais Tem os meninos Nós com pouco feijão, sabe? Quando meu marido Fica mais tempo em casa É... Isso aqui já era Pra tá só com um pacote Então temos dois Tem um coco ralado Esses açúcar aqui, né? Que ele foi e abriu Tem ali É batata palha Que tá pela metade O pacote E esses arroz Aqui tem um litro De óleo ali atrás E... Copo descartável É papel alumínio Copo descartável também E... Ai... Esse negócio aqui, gente Comendo um toalha De papel, né? Como que fala? É, toalha de papel E... Deixa eu mostrar ali em cima Aqui ainda Essa lata de farinha lá Que tá até cheia Porque leite em pó Já comprei Depois das compras Já comprei Uns três pacotes De leite em pó Que é isso aqui, né? Ai eu comprei Isso aqui antes de ontem O Samuel descobriu Beber leite em pó Agora Não tem leite Que tá dando Aqui é um papel Pacote de cuscuz Aberto Tem um cuscuz branco Aqui Aberto também Mexido já, né? E macarrão Só temos isso aqui Aí tem essa A farofa também Que eu comprei Aquele pacotão Só tem esse tantinho Aí tem uns Quatro, cinco Pacotinhos de suco Só E esse cereal Que já tá aberto Só tem esse cereal Aberto também O outro já foi E... Tá acabando também Gente Tá sendo um gasto Terrível A carne que eu falei Pra vocês Que ia dar E ia sobrar Pro outro mês Sumpa só vocês Não vai dar Pra outro mês não, gente Até a linguiça Que eu falei Que ia dar Pra uns dois, três meses Ó Sei se vocês Voltar um vídeo Aí atrás Tá sujo assim Eu vou ter que limpar Não será hoje Ó O Samuel Ferra geladinha Colocou aqui A sujeira que virou Gente A lombrequeira Derramou Geladinha Tá tudo contelado Voltei descongelar Mas não vai ser hoje não Acho que vou deixar Pra amanhã Ou depois da manhã Então Como vocês viram Que tava abarrotado Já não tem mais nada aqui, né? Praticamente Acabou Aqui são salsicha, né? Algumas roupas de suco Tomara eu tinha comprado E é isso Então sim, gente É muita coisa, sabe? É um gasto muito grande Sabe? Com três crianças Tá sendo um gasto Muito grande Entende? E o Alangueto Come bastante Ele é muito bom pra comer Vocês não tem noção Louvado seja a Deus Eu não reclamo Graças a Deus Porque assim Eu sofri muito com o Lucas Que era ruim pra comer Sabe? O Lucas me deu Muito trabalho Muito trabalho O Lucas é o dois O filho dois O do meio Gente, ele me deu trabalho demais Nossa, Deus O que é? O Guru Onde Onde Tchau. Gente, olha a sujeira que tá. Isso aqui, ó. Ó, vocês veem aqui, tá só o barro, meu povo. É muita terra, ó. Sujeira demais. Mas, essa janela que é ruim pra lavar por causa disso aqui, ó. A mão da gente não entra lá e aí não tem como tá lavando. Machuca as mãos, isso aqui, ó, corta. Não dá pra ficar bem lavadinho. Essa parte aqui não. Essa parte aqui a gente lava bem lavadinho, tá vendo? Agora de lá, impossível. Por isso que essa janela é ruim. Olha aqui pra vocês verem aqui, ó. Olha aí a situação disso aqui. Isso aqui já foi terra, desceu daqui tudo, ó. É sujeira demais, meu povo. Quando eu falo que é sujeira... Muita sujeira. Muita sujeira. Muita sujeira. Muita sujeira. Tchau. Gente, lá vem aqui a dos meninos, ó, aqui tá mais limpinha. Por quê? Porque tem a área, então não vem tanta sujeira. Essas janelas, tem as brechinhas assim, entra muita poeira. E também ela não pega chuva. A do meu quarto é mais suja, por quê? Além de vir muita terra no tempo do verão, ela é mofada, sabe? Cheia de coisa do tempo de chuva, porque lá pega chuva, né? Na época de chuva. E essa daqui não, tá vendo que ela tá bem mais limpinha? Mais fácil de lavar. Era só uma poeirinha mesmo, coisa pouca que tinha. Agora no meu quarto eu não dei conta de limpar ela pra ficar limpinha. Tchau, tchau. Ok. Terminei, entre aspas. Agora é 5h15 da tarde. 5h15 da tarde. Ai, meu patinete. Não, você tá só de short. Mamãe não pode mostrar você não, tá? É, gente, tô acabada. Cansada. Terminei, entre aspas. Não tá tudo pronto. Vou mostrar pra vocês mais ou menos. Mexe não, meu filho. Mexe não. Não, não, não. Tira não. Lacei. É, e vou mostrar mais ou menos como que ficou pra vocês e se explicar por quê que eu não terminei tudo. Primeiramente porque eu tô muito cansada, gente. É, eu lavei o carro ainda, lavei a calçada lá fora todinha. Fui bater uma água no carro porque tá muito sujo, muito sujo. Aí que deu uns pingos de chuva, aí que virou uma bagaceira mesmo, sabe? Aí eu fui dar uma lavada nele por fora, passar um pano por dentro pra tirar um pouco da poeira. E tô literalmente cansada, gente. Tem roupa batendo, roupa pra lavar. Tem roupa pra dobrar, mas eu não vou dobrar roupa hoje. Tô com a coluna. Isso aqui é minha coluna. Dói. Isso aqui dói aqui. Responde aqui. Dói e responde isso na frente, sabe? Foi pegada hoje. Vocês não têm noção. Foi faxina. Faxina. Eu não gravei tudo detalhamente pra você. Porque senão ia ficar muito grande esse vídeo. Porque foi faxina. Faz tempo que eu não dou uma pegada assim nessa casa. Vocês não têm noção o tanto de sujeira que saiu, gente. Eu lavo todo dia praticamente, sabe? No dia que eu não lavo, jogando água no barro, passo pano, passo pano molhado e outro seco. Mas geralmente eu jogo água quase todo dia porque eu não aguento nesse tempo de ir. Mas mesmo assim tinha muita sujeira de barro da cama, sabe? Pra você ver a água que saiu só o barro ainda da janela, né? Mas tá tudo limpinho agora. Então, gente. A janela, ó. Tá limpinha. Dá pra ver uma diferença grande aqui, ó. Isso aqui já tava vermelho de tanto barro, gente. De tanta terra. E aqui... Essas três tá aqui porque eu lavei as capas, ainda não secou, né? Aí eu vou deixar aqui. Essas aqui são da sala. São velhinhas, gente. Isso aqui é de quando eu casei, sabe? Então, são tudo velhinhas. Essas aqui também porque as capas que eu quero colocar nela... Eu lavei. Vou botar pra secar. Tá secando, aliás. Então, nem pude fazer uma caminha posta aqui, né? É a manta que eu quero colocar aqui também. Tá na máquina, batendo. Então, só amanhã. E aqui tá assim. Tá limpinho. O malchão tá limpinho. Eu não inserei, gente. Porque eu também não dava conta hoje. Ó. As roupas que tem pra dobrar já. O quarto dos meninos tá assim. Ó. Peraí, filho. A sala tá assim. Tem que trazer o tapete da sala. Que ainda nem trouxe. Mas tá limpinho. Ali já é baguncinha dos meninos, do Samuel mesmo. Tá aqui. Tem que puxar as cortinas. Tá? O importante é... Tá tudo limpo. Não tem vasilha pra lavar. A área tá lavadinha. A roupa estendida. Tem tapete ali pra lavar. Que eu não me conto nem de lavar aquele ali. Sabe? Amanhã eu lavo ele. Porque todo dia tem que lavar essa área. Amanhã eu lavo ele. Então, estamos assim. Eu vou pegar aquele tapete lá. Trazer pra dentro. Eu não lavei ele também, né? Óbvio. E vou trazer ele pra dentro. É isso, gente. Eu tô com a coluna ruim. Eu vou ter que tomar um remédio agora. E um Tilenol. Pra tirar a dor da coluna. Tô ruim, ruim, ruim. Isso aqui nem me chega. Tá apertando de tanta dor. Na coluna. Meu Deus do céu. Eu tô ficando velha. Não é nem velha, gente. Depois de quatro anestesia. Não tem coluna que preste. Eu tenho um desvio na coluna. De uma queda com o pé de manga. Então, tem coluna que dá conta. Então, tá assim. Tá tudo limpinho. Eu não inserei. Porque eu não dei conta também. Eu já tá assim. Arreando, sabe? De tão cansada. Então, aí amanhã eu insero. Amanhã eu lavo os tapetes. É assim. Aí eu não me agudei mais não, gente. Antigamente eu queria dar conta de fazer tudo num dia. Enquanto eu não terminar de fazer tudo, eu não quietava. Hoje não. Eu faço o que eu dar conta. Quando o meu corpo fala assim, tá cansado, precisar pedir arreio, eu paro, sabe? Eu não forço mais não. Porque acaba com a saúde da gente e a casa fica todo dia, tem serviço pra fazer, né? Então, não compensa. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse dia aí comigo. Um pouco da minha rotina. Vloguei um pouco do meu dia pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Deixa seus comentários também. Que eu gosto muito de ler o comentário de vocês, tá bom? Fica todos com Deus. Fui.